As lágrimas do teu rosto estão rolando E você com Deus vai falando que não consegue mais andar Mas não desista, Deus está com ti Ele é o teu melhor amigo e sempre vai te ajudar Meu filho você sofreu até aqui Não vale a pena desistir Mas continue a lutar Mas continue a lutar É na luta que você terá vitória E a tua parte recebida glória E o que na terra prevalecerá E o que na terra prevalecerá É nessa hora que Deus derrota o inimigo E Deus luta por ti e te faz o vencedor É nessa hora que o anjo entra na guerra Os demônios caem por terra Aonde você passa Meu filho você sofreu até aqui Não vale a pena desistir Mas continue a lutar Mas continue a lutar É na luta que você terá vitória E a tua parte recebida glória E o que na terra prevalecerá E o que na terra prevalecerá É nessa hora que Deus derrota o inimigo E Deus luta por ti e te faz o vencedor É nessa hora que o anjo entra na guerra Os demônios caem por terra E Deus luta por ti e te faz o vencedor E Deus luta por ti e te faz o vencedor É nessa hora que o anjo entra na guerra E Deus luta por ti e te faz o vencedor E Deus luta por ti e te faz o vencedor E Deus luta por ti e te faz o vencedor Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Estamos iniciando mais um programa da igreja missionária Pentecostal, o grande concerto com Deus Levando a palavra do Senhor Você que está do outro lado da linha No seu respeitor nos escutando Aleluia Manda o teu pedido de oração Manda o teu pedido de louvor Aleluia, glórias a Deus Nós estamos aqui, aleluia Para atender a tua solicitação Glórias a Deus e aleluia E neste dia Deus vai falar com você Aleluia, através da palavra Aquilo que você almeja Aquilo que há muito tempo Você vem pedindo para o Senhor Aleluia O Senhor vai começar a agir O Senhor vai começar a entrar com providência Sobre as tuas causas Sobre os teus problemas Não interessa qual o problema Que você está passando para Deus Deus tudo pode Na minha e na tua vida Deus ele tudo pode resolver Que para os nossos olhos É impossível Para Deus tudo é possível Amém? Glórias a Deus Também quero cumprimentar a todos os ouvintes Com a gloriosa paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o Senhor possa alcançar As vossas vidas aí Onde vocês estão Nos assistindo, nos ouvindo Para a honra e a glória do Senhor Vai mandando o teu pedido de oração Vai mandando o teu alôzinho Que com o maior prazer Nós vamos estar aqui Divulgando o seu nome Estendendo o nosso abraço Estendendo o nosso carinho Por você que tira Essa hora Toda quinta-feira Para ouvir A voz do Senhor Da igreja missionária Pentecostal Grande concerto com Deus Que estamos aqui Mais uma vez Hoje o nosso convidado Para louvar E exaltar o nome Santo do Senhor Jesus É o irmão Adriano Que prontamente Aceitou o nosso convite Para estar aqui Louvando o nome Santo do Senhor Também quero estar Agradecendo a sua mãe A irmã Silvana Que prontamente Trouxe o seu filho Até aqui nos estúdios Dessa rádio abençoada Em nome de Jesus Que nós possamos fazer A obra do Senhor Com todo amor Com todo carinho E com toda dedicação Eu já quero estar passando Os nossos patrocinadores Nesta hora de programação Que o Senhor possa abençoar Amém? Está conosco O Mega 12 Atacadão Lá você vai encontrar Cama, mesa, banho Calçados e presentes O Mega 12 Atacadão Fica localizado Na rua Paulo Pasquale 290E Bairro Efá Piloteamento Jardim do Lago Do irmão Vilso Qual está lá para atender Você que vai chegar lá Juntamente com as suas funcionárias Produtos de ótima qualidade Precinho bom Passa lá no Mega 12 Atacadão Amém? Também está conosco Nesta hora de programação A Metalúrgica e Calha Azefap Fica localizado Na rua Piava 320D Bairro Efap Você que precisa De um orçamento De Metalúrgica De Calha Para a sua obra Para a sua indústria Para aquilo que você está construindo Passa lá na Metalúrgica e Calha Azefap Do irmão Rogério Que você terá Um ótimo atendimento E um precinho Bem camarada Amém? Também está conosco Nos ajudando A mecânica Arruda Fica localizada Na rua Beija Flor 510 No bairro Efap Do irmão Ailton Pai do irmão Adriano Esposo da irmã Silvana Que está aqui conosco Nos estúdios Família abençoada Lá na mecânica Lá na mecânica Arruda Você vai encontrar Tudo que você precisa Para o seu automóvel Parte de mecânica Chapeação Precinho Bom Belo trabalho Passa lá na mecânica Arruda Que você vai ter Um ótimo trabalho Feito pelo irmão Ailton Amém? Também está conosco A Borracharia Melo A Borracharia Melo Fica localizada Na rua Beija Flor 1148D No bairro Efap Do irmão Pastor Arley Juntamente com a sua esposa Terezinha Você que precisa Trocar o pneu Do seu automóvel Da sua motocicleta Passa lá Na Borracharia Melo E você terá Um ótimo atendimento Também E um precinho Bem bom Também está conosco O irmão José Alves Que Deus possa abençoar Em nome do Senhor Jesus Irmão Ilmo Em nome do Senhor Jesus Que o Senhor possa abençoar O irmão Luciano E a irmã Sueli Também Que está nos ajudando Nesta hora De programação Vamos estar vendo Quem está conosco E já já vamos estar passando Por irmão Adriano Já dar uma saudação E cantar já o seu primeiro louvor Da programação Ouvindo a voz do Senhor Amém? Está conosco A irmã Alice Dias Spagnol A irmã Terry Campos O pastor Arley de Melo Ele diz Paz do Senhor Temo na escuta A paz do Senhor Pastor Arley Que Deus abençoe A sua vida A sua casa A sua empresa Em nome de Jesus Amém? Também está conosco Teresinha Sodré Ela diz assim Abençoada noite Para os amados irmãos E que o Espírito Santo De Deus Esteja convosco A cada instante De vossas vidas Para nos conduzir E a perseverarmos Em nossa caminhada De fé Amém? Glórias a Deus Ainda ela cita Um salmos Salmos 91 Versículo 1 Que Deus abençoe Irmã Teresinha Sodré Amém? Também está conosco A Terry Campos Ela diz Glória a Deus Que Deus possa abençoar A irmã Terry Em nome de Jesus Ivonete Facin Diz Boa tarde Peço oração Para minha família Amém? Nós vamos estar orando Irmã Ivete Facin Por toda a sua casa Por toda a sua família E eu tenho certeza Que o Senhor Irá abençoar Grandemente A sua família Em nome de Jesus A irmã Marisete Dias Também está nos assistindo Que Deus abençoe Irmã Marisete Em nome do Senhor Jesus Roseli Vargas Também está assistindo Que Deus abençoe Teresinha Sodré Teresinha Sodré Diz assim Por favor Peço oração Pelos meus filhos Saulo, Rebeca e Jonatance Pelo o seu genro Diego Que vai casar Na data de 26 de 10 de 2021 Vamos estar orando sim Irmã Teresinha Em nome do Senhor Essa união Será abençoada Pelo Espírito Santo De Deus A irmã Marta da Silva Está nos assistindo Lá da cidade de Cachambu do Sul Que Deus possa abençoar Sua vida Irmã Marta Juntamente com seu esposo Horácio Que Deus possa abençoar Grandemente A Oledes Teresinha Pontel Glórias a Deus Ela diz assim Que Deus possa abençoar Tia abençoada Esposa do João Machado Que também está conosco E diz glórias a Deus Que Deus possa abençoar Essa família abençoada Da Oledes e do João Machado Em nome do Senhor Jesus A irmã Marisete Dias Ribeiro Diz paz do Senhor A paz do Senhor Irmã Marisete Que Deus abençoe Natália dos Santos Stirling Também está nos assistindo Que Deus possa abençoar Sua vida Irmã Natália A vida do seu noivo Em nome do Senhor Jesus Eliane da Fonseca Que está nos assistindo Que Deus abençoe Glórias a Deus Aleluia João Machado Diz Estamos aqui na Fazenda Zandavale Na escuta Amém Que Deus abençoe Todo o povo da Fazenda Zandavale Em nome do Senhor Jesus Amém A Teresinha Sodré Também Diz assim Me chamo Teresinha Sou de Aconisa E Congrego Na Igreja Nova Vida De Cascadura Glórias a Deus Rio de Janeiro Que Deus abençoe Irmã De tão longe Que Deus possa abençoar Em nome do Jesus A Zélia Rezende Também está conosco Marlene Guarda Sueli Vieira Que Deus possa abençoar João Antônio de Souza Meu Esposo Que Deus possa abençoar Em nome do Senhor Jesus Glórias a Deus Irmã Teresinha Sodré Sempre conosco Em todas as programações Não sabia que a irmã Teresinha Era de tão longe Que Deus possa abençoar Sua vida Irmã Teresinha Sodré A Sueli Oliveira Diz assim A irmã Sueli Diz assim A paz do Senhor Irmão Que Deus abençoe Todos que estão na escuta Amém Que Deus abençoe grandemente A vida De todos que estão nos assistindo Agora vou estar passando Por irmão Adriano Cumprimentar todos os ouvintes E já vai estar louvando Um louvor em nome de Jesus Cumprimenta a amada igreja Na paz do Senhor Amém Amém Glórias a Deus Aleluia Cumprimento Todos os ouvintes Que estão nos escutando hoje Agora eu vou passar Agora um louvor Para vocês Glória a Deus Tem joelho pra orar Tem joelho pra orar Com Jesus no barco O barco não vai atundar Tem joelho pra orar Tem joelho pra orar Sem prova for grande Tem joelho pra orar Ninguém vai deixar a prova Me abater Sei que vai doer Mas eu não vou parar É bem maior É bem maior quem anda do meu lado Meu adversário não vai me calar A liberdade Ele já me deu O reino venceu Já ganhei o céu Minha benção Minha benção hoje Tomo posse Jesus mudou minha sorte Ele é fiel Vou fazer de tudo pra vitória conquistar São Paulo São Paulo São Paulo grande São Paulo grande Tem joelho pra orar São Paulo grande Fazer de tudo pra vitória conquistar Luta até o fim Mas eu não deixo de buscar Tem joelho pra orar Tem joelho pra orar Com Jesus no barco O barco não vai atundar Tem joelho pra orar Tem joelho pra orar Senta pra cor grande Tem joelho pra orar Glória a Deus Aleluia Santo, santo é o Senhor Aleluia Não vou deixar a palma Me abater Sei que vai doer Mas eu não vou parar Quem anda do meu lado Meu adversário Não vai me calar Liberdade Ele já me deu O reino venceu Já ganhei o céu Minha benção Hoje Tomo posse Jesus mudou minha sorte Ele é fiel Vou fazer de tudo pra vitória conquistar Se a prova for grande Tem joelho pra orar Vou fazer de tudo pra vitória conquistar Luta até o fim Mas eu não deixo de buscar Não vou parar Não vou deixar de orar Não vou deixar de orar Não vou deixar de orar Jesus no barco O barco não vai afundar Não vou parar Se a prova for grande tem joelho pra orar Tem joelho pra orar Tem joelho pra orar Tem joelho pra orar Na hora da luta Na hora da luta Na hora da dificuldade Na hora da barreira É aí que Deus se agrada Quando ele olha pra baixo E vê o seu filho A sua filha No meio da prova No meio do vale No meio da perseguição Mas está orando Está clamando Está buscando pela presença do Senhor E nós temos o joelho Por isso que Jesus formou Deus formou o nosso joelho Para nós nos dobrar Nos curvar Diante de um Deus Tão poderoso E eu quero te dizer Pra você Nesse finzinho de tarde Se você está no vale Está na prova Dobre o teu joelho Porque tem resposta de Deus Vindo pra tua vida Tem resposta lá da glória Chegando pra você Dobre o teu joelho Que tu vai ver O Senhor entrar com providência Na tua vida Louvor abençoado Trazido pelo irmão Adriano Em nome do Senhor Jesus Amém Que Deus possa abençoar E tocar o teu coração Nesta hora de programação Ouvindo a voz do Senhor Da igreja missionária Pentecostal O grande concerto com Deus É com muita alegria No nosso coração Que nós estamos aqui Toda quinta-feira Levando a voz do Senhor Até a tua vida Amém Glórias a Deus Também está conosco O irmão Douglas Arruda Ele diz paz do Senhor Sendo o irmão Douglas Irmão do irmão Adriano Filho da irmã Silvana Do irmão Ailton Que Deus possa abençoar Essa família abençoada Deus abençoe sua vida Irmão Douglas Em nome do Senhor Jesus Também está conosco A Leonir Barbosa Correia Ela diz assim Paz do Senhor Irmãos Paz do Senhor Irmã Que Deus possa abençoar Sua vida Em nome do Senhor Jesus Também está conosco Clóvis Iarossesk Que Deus abençoe Lá do Rio Grande do Sul Da cidade de Alpestre Que Deus possa abençoar A sua vida A sua casa A sua família Os seus filhos Em nome de Jesus Clóvis Iarossesk A Marisete Dias Ribeiro Diz amém Glória a Deus Aleluia É verdade Irmã Nós temos que adorar Em todas as circunstâncias Da nossa vida Em nome do Senhor Jesus Está também A Adriele Escarlabrin Me perdoe Se não for assim Tá Irmã Adriele Adriele Escarlabrin Isso Irmão Aqui Adriano Me corrigindo Provavelmente Ele conhece Agora que eu vi Quem que é É Isso aí Em nome de Jesus E ela diz assim Paz do Senhor Que Deus abençoe Todos que estão Ouvindo Amém Que Deus abençoe Grandemente Em nome do Senhor Jesus Rosilei Capes Também diz assim Paz do Senhor Irmã Porto Alegre Rio Grande Glórias a Deus Que Deus abençoe Sua vida Rosilei Aonde está De tão longe Nos ouvindo Que o Senhor Possa alcançar Tua vida A tua casa A tua família Enfim Todos os ouvintes Irmãos Aqui da cidade De Chapecó Do estado De Santa Catarina Do estado Do Paraná Do estado Do Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Que está conosco Né Em nome do Senhor Jesus Que o Senhor Possa alcançar Vidas através Desta programação Que o Senhor Possa É Te dar uma nova visão Se quem sabe Você está passando Por um momento De desespero Essa programação Ouvindo a voz Do Senhor É para que você Ouça O que o Senhor Quer falar contigo É para que você Dê ouvido Nessa hora Para o que o Senhor Está falando contigo Porque lá no livro De Isaías Está escrito assim Que a mão do Senhor Não está encolhida Nem os seus ouvidos Agravados Para que não ouça O clamor Dos seus escolhidos Amém? Então vamos orar Vamos buscar Sabemos que estamos Vivendo em um mundo O qual está tomado Pelo maligno Está assim Né Desta forma Desta maneira Né Passamos por grandes lutas Desde o ano de 2020 Né Irmãos Nessa pandemia Mas o Senhor Tem te dado o livramento O Senhor tem cuidado Da tua casa O Senhor tem cuidado Da tua vida Da tua família E é assim que o Senhor Quer que eu e você Prosseguimos Nesta caminhada Até a volta Do Senhor Até a vinda Do Senhor Jesus Prossiga firme Não desista Não pare Na metade Do caminho O Senhor Manda eu dizer Para você Que está aí Sentado Quem sabe No seu sofá Ou até mesmo Aí na sua cozinha Ou quem sabe Dentro do seu quarto Sem ter força Para sair Sem ter ânimo Sem ter vontade De viver O Senhor está dizendo Não é hora De parar Não é hora De retroceder É hora De seguir em frente É hora De ir avante Porque ainda Faça o que estiver Ao teu alcance Hoje Porque o amanhã Pertence ao Senhor Jesus Amém Receba a sua palavra De ânimo Receba essa palavra De impulsionamento Na presença Do Senhor Para a tua vida Amém Que Deus possa Abençoar Grandemente Em nome Do Senhor Jesus Eu vou estar lendo Mais alguns Recadinhos Que estão aqui Conosco E daí o irmão Adriano já vai Entrar louvando Mais um louvor Para a honra E a glória Do Senhor Vamos usar o vaso Nesta tarde Em nome de Jesus Amém Glórias a Deus Aleluia Clóvis E Arosses Que ele diz Assim ó Boa tarde Com muito orgulho Quero agradecer Pois Deus Atendeu O meu pedido Por nosso Filho Vai ser Vai ser Entre Segunda-feira Para O Clube União Frederiquense Para jogar bola Amém Amém Que Deus Abençoe O projeto Desse menino O sonho Dele E se o Senhor O impulsionou O encaminhou É porque é Porta do Senhor É sonho Que o Senhor Está realizando Na vida dele Em nome do Senhor Jesus A irmã Rosilei Caps Diz assim Glória a Deus Amém Amém Glórias a Deus É isso aí Irmã Rosilei Que Deus Que Deus possa Abençoar Grandemente Estamos aqui Fazendo a vontade Do Senhor Porque muitas vezes Nós nesta caminhada De missionária Juntamente com o pastor Sebastião Meu pai Que muitas vezes A gente pensa O inimigo Soa aos nossos ouvidos Não, você não vai conseguir E na mesma hora O anjo do Senhor Chega e diz Não Eu chamei Porque é corajoso Eu levantei Porque é corajosa E o Senhor Manda mais uma vez Eu dizer Prossiga em frente Amém Também está conosco Sérgio de Araújo Também Que mora lá No Rio Grande do Sul Na cidade de Bento Gonçalves Que Deus abençoe Toda a sua casa Sérgio de Araújo Em nome do Senhor Jesus Glórias a Deus Também está conosco Lidiane Silva E ela diz assim Paz do Senhor A paz do Senhor Irmã Lidiane Silva Que Deus abençoe Grandemente Poderosamente A sua vida Amém Então vamos estar recebendo O irmão Adriano Com mais um louvor Nesta tarde Vaz abençoado Congrega juntamente Conosco Na igreja Missionária Pentecostal Grande concerto com Deus Não tem medidas Forços Para fazer a obra Do Senhor E é um chamado Mirim Na presença do Senhor Vamos receber o irmão Com mais um louvor Nesta tarde Em nome de Jesus Quanto tempo você tem Chorando Pedindo uma resposta Da tua oração Suas lágrimas Suas lágrimas o anjo Tem colhido E levado até a Deus Com sua exceção Espere que a resposta Vai chegar Faça o tempo que passar Deus não vai te esquecer Pra tudo na vida Tem o tempo certo Quem sabe está perto Pro seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar O segredo Vai confiar Deus não falha Ele é fiel E além de tudo Você é herdeiro dos céus Glória a Deus Aleluia Espere que a resposta Vai chegar Faça o tempo que passar Deus não vai te esquecer Pra tudo na vida Tem o tempo certo Quem sabe está perto Pro seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar O segredo É confiar Deus não falha Ele é fiel E além de tudo Você é herdeiro do céu Resposta Deus vai te dar E o segredo E o segredo É confiar Deus não falha Ele é fiel E além de tudo Você é herdeiro dos céus A resposta Deus mandou Eu te dizer Tome posse da vitória Tudo é possível Tudo é possível Vai te crer Você orou Deus respondeu Os seus pedidos Ele é seu pai E você é filho querido Ele é seu pai E você é filho querido A resposta A resposta Chegou A resposta Chegou Glória a Deus Aleluia Somos herdeiros Do céu É isso que nos acalenta Não é mesmo Amados ouvintes Que estão nos ouvindo É isso que nos conforta Sabemos que tem um céu De glória Esperando por mim Por você E tudo aqui vai passar Tudo aqui vai ficar Tudo aqui vamos deixar Para trás Não vamos nos lembrar Porque vamos estar na glória Com o Senhor Jesus Amém Vai estar trazendo A mensagem Daqui uns minutinhos mais Ao teu coração Ao meu coração A nós que estamos aqui Nos estúdios O pastor Sebastião Vai ministrar Vai ministrar logo logo A palavra do Senhor E você que deseja Pedir a sua oração O seu pedido de oração Manda aqui Que já já Nós vamos estar Orando por você Amém Glórias a Deus Você que mora aqui Na cidade de Chapecó Que deseja Cultuar juntamente conosco Juntamente na igreja missionária Pentecostal O grande concerto com Deus A igreja fica localizada Na rua Quilombo Esquina com a Paulo Pasquale Aqui no loteamento Jardim do Lago No bairro Efap Atrás da lotérica Trevo da Sorte E você será bem-vindo Em nome do Senhor Jesus Aonde está o pastor Sebastião A sua esposa Missionária Iracy Juntamente comigo Missionária Giane E todo o quadro de obreiro Para te receber E o melhor O Espírito Santo de Deus Irá te receber De braços abertos Amém Que Deus possa abençoar Você que deseja Conhecer a igreja Missionária Pentecostal O grande concerto com Deus Deixamos aqui Nosso convite Estendido Para você Amém Eu vou estar lendo Mais uns participantes E já vou estar passando Para o pastor Sebastião Trazer a palavra Aos nossos corações E logo logo Nós vamos estar orando Por você Amém A Isabel Cordeiro Diz assim Paz do Senhor Jesus Irmãos Gosto muito De ouvir Este programa Moro em Itapeva São Paulo Glórias a Deus O nosso coração Se alegra Em ver que Essa programação Está chegando Está chegando Tão longe Alcançando vidas Onde o Senhor Quer falar contigo E você está Ouvindo A voz do Senhor Amém Glórias a Deus Teresinha Sodré Diz assim Que lindo Que lindo adorador Do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe Ricamente Este abençoado Menino Que Deus abençoe Mesmo Irmã Esse irmão Abençoado Irmão Adriano Amamos ele Toda a família dele Em Cristo Jesus Eu queria que todos Os ouvintes Conhecessem esse menino Conhecessem a família Desse menino Família abençoada Que nos ajuda Estão lado a lado Na igreja Missionária Pentecostal Grande concerto Com Deus E que Deus abençoe Mesmo a vida dele Amém Em nome de Jesus Alice Dias Espagnol Diz glória a Deus Aleluia Em nome de Jesus Né Deus é fiel Né Muitas vezes Os grandes Os adultos Né Não querem fazer Deus levanta As crianças Mas a adoração Não para Em nome de Jesus Né Que Deus possa Abençoar O irmão Volmir Nascimento Diz assim Glória a Deus Pura bênção Que Deus abençoe Volmir Nascimento Em nome de Jesus Teresinha Sodré Diz O louvor Acalma Nossa alma E fortalece O nosso espírito Bem verdade Irmã Teresinha Em nome de Jesus Também está conosco Lore Lima Ela diz assim Eita glória Deus abençoe Irmã Lore Seu esposo Em nome de Jesus Né Que Deus abençoe Sua vida Né O seu ministério Juntamente com seu esposo Estamos com saudade Glórias a Deus Também está nos assistindo A Cirlei Pedroso Né Glórias a Deus Aleluia Isabel Cordeiro Isabel Cordeiro Também está conosco Alice Dias Espagnol Diz assim Paz missionária Pastor Peço oração Pelo trabalho Do Lauri E pra toda Família Vamos estar orando Irmã Alice E eu tenho certeza Que o Senhor Já entrou com providência Em nome de Jesus Também está conosco A irmã Irene dos Santos Que Deus abençoe Grandemente a sua casa Sua vida Irmã Irene E que o Espírito Santo E que o Espírito Santo do Senhor Possa entrar no lar Na vida Na família De cada ouvinte Que está nos ouvindo Amém Que o Senhor Possa ser glorificado Através das vossas vidas Em nome do Senhor Jesus Agora eu vou estar passando Pro pastor Vai estar fazendo Que o Espírito Santo de Deus Tenha certeza Que já colocou No seu coração Então vamos receber O pastor Sebastião Pastor presidente Do ministério Trazendo a mensagem Do Senhor Nesta hora A todos os ouvintes Amém Glórias a Deus Aleluia Hoje eu quero dizer Pra você Deus tem Uma palavra E ânimo pra você Glória a Deus Deus nos enviou aqui Para trazer Uma palavra De esperança Pra você Talvez você está Se encontra Desanimado Talvez você Encontra Em seu lar Em sua casa Achando Que nada dá certo Eu quero dizer Pra você Vai tudo dar certo Na tua vida Em nome de Jesus Porque Deus Vai falar Com certeza Com você Aleluia Não interessa O problema Pra Deus O qual você está Passando O que interessa Pra Deus A partir de agora Que Ele vai resolver O meu e os teus Problemas Aleluia Foi para isso O que interessa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É a boca do Senhor Ele tem Algo sobrenatural Para alcançar Coração Desanimar Talvez o que interessa Talvez o inimigo Para mim Para mim O que interessa O que interessa É a tua É a tua É a tua vida Não se desespere Continua Marcha Porque o Senhor Está dizendo Não é eu Que estou falando É a palavra Do Senhor Deus da glória Que fala Comigo Fala com você Aleluia Envergonhado Envergonhado Ficarão O inimigo Ficarão Aqueles que se levantaram Contra a tua vida Aqueles que acharam Que tu não ia chegar lá Ei Deus está dizendo Você já chegou lá Você já chegou Aonde eu O Senhor Deus Te levei Aleluia Glória a Deus E todos verão E todos saberão Que eu O Senhor Teu Deus Te amo Que eu O Senhor Teu Deus Te chamei O inimigo Pode até lutar O inimigo Pode até Querer te derrubar Mas deixa Eu te seguro Eu te seguro Eu te sustento Com a destra Da minha justiça Pode os povos Querem te humilhar Pode os povos Querem te derrubar Mas eu O Senhor Teu Deus Eu te ajudo Eu te seguro Não temas O arco adversário Porque eu sou O Senhor Deus da glória Que olho pra você Aleluia Com amor Eu sou O Senhor Deus da glória Que olho pra você Com compaixão Ei Filha Filho Você que tá Desanimado Começa a se alegrar Começa a se levantar Porque eu estou aí Do teu lado Ei Aleluia O inimigo achou Que te derrotou Mas não Eu te chamei Como vencedor Como vencedor E a partir de hoje Você filho Filho Não temas Aleluia Aqueles que querem Ver teu mal Aqueles que querem Ver teu tom Do mal Aleluia Glórias a Deus Pode até As pessoas Olhar pra você E te julgar Aleluia Mas eu Mas eu Eu te ajudo Eu O Senhor Te justifico Ei Você já está Justificado Aqui na minha presença Aqui na glória Ei Não temas Eu sou o Senhor Deus da glória Aleluia Aleluia Buscá-los As Porém não Os acharás Os que pelejarem Contigo Tornar-se Um nada Em nada E como coisa Que não é nada Os que guerrearem Contigo Aqueles que se levanta Contigo Como eu falei Aqueles que tentarem Guerrear contigo Aleluia Quer seja Por memoração Quer seja Por palavra Ei Tornar-se Um nada Como coisa Que não é nada Porque o Senhor Teu Deus Vai te ajudar Porque o Senhor Teu Deus Nesta hora Ele pega na tua mão Direita e te diz Vamos filho Que eu te ajudo Aqui no versículo Seis No capítulo Quarenta e dois Versículo seis Diz assim Eu o Senhor Te chamei Em justiça E te tomarei Pela mão E te guardarei E te darei Por aliança Aleluia Glórias a Deus Que palavra Tremenda que Deus Tem Para mim Para você Neste dia O Senhor já pegou Na minha Na tua mão Na tua mão Você que está Do outro lado Você que está Desanimado Ei Aleluia O Senhor está lá No teu lar O Senhor está lá Na tua casa O Senhor está lá No teu trabalho Pegando Pela tua mãe Dizendo Vamos filho Eu já te dei Por aliança Eu já fiz Uma aliança Com você Aleluia Eu vim Para te animar Eu vim Para te ajudar Não temas Porque eu O Senhor Deus da glória Tenho o melhor Para você Eu o Senhor Deus do céu Te chamei Porque eu sei Que você Vai continuar Porque eu sei Que você É meu filho Porque eu sei Que você É meu ungido Eu sei Que você É vencedor Aleluia Se tu não pode Com tuas forças Eu o Senhor Deus da glória A partir de agora Estou te dando força Eu te ajudo Apenas se esforça Esforça Porque eu o Senhor Teu Deus Eu sou Todo poderoso Sobre os céus E sobre a terra E todos verão Ei Você Aleluia Que está lá Pensando Que o teu negócio Não vai dar certo Que tudo está dando Para trás Ei Aleluia Até aqui Até o dia de hoje O inimigo lutou Contra a tua vida O inimigo Quis te parar O inimigo Quis te derrubar Mas o Senhor Deus da glória Está dizendo Ei Eu já dei Como testemunha Eu já dei Como aliança Meu filho Minha filha Vai nessa tua força Porque eu O Senhor Deus da glória Sou contigo Aleluia Graças a Deus Deus seja louvado Um Um ao outro Ajudou E ao seu irmão Disse Esforça-te Esforça-te Quantas vezes Aleluia O inimigo Tentou desanimar A mim e a você Mas Você ajudou Alguém Você levou Uma palavra De esperança Para alguém E disse Te esforça Alguém Um dia Falou pra mim Esforça Aleluia Esforça E eu O Senhor Deus da glória Aleluia Estou aqui Te dizendo Esforça Vai dessa tua força Porque a partir de hoje Esta guerra Tumena Não é mais tua Mas sim do Senhor Aleluia Vai em frente Vai em frente Varão valoroso Vai em frente Varão valorosa Eu quero orar por você Eu quero orar por você Neste instante Você que pediu A oração Aleluia Você que está Num leito De enfermidade Você ouviu A palavra Você que está Do outro lado Da linha Você que ouviu Esta palavra De ânimo Você que ouviu Esta palavra De esperança Aleluia O Senhor está Te abraçando Neste momento O Senhor está Te pegando Pela mão direita E dizendo Vai filho Que eu sou contigo O inimigo Achou Aleluia Que ia te desanimar Aleluia Mas para a vergonha Eterna Do arco adversário Olha aí A tua vitória Meu irmão Minha irmã Olha aí O teu renovo Minha irmã Minha irmã Porque o renovo Está aí contigo Que é Jesus Cristo Que é o Espírito De Deus Que nesta tarde Fala comigo Fala com você Aleluia Xirião Da labaxé Labaçoe Você que está Talvez Num leito De hospital Ouvindo Esta palavra Este programa Ouvindo a voz Do Senhor Da igreja missionária Pentecostal O grande conserto Com Deus Você que está Na tua casa Eu quero orar Por você Levanta tua mão Para o céu Aleluia E ora comigo Nosso Deus E nosso Pai Em nome de Jesus Pelo poder Da palavra Do Senhor Papai Eu lhe peço Faça um pedido Senhor Você tem o crédito Com o Senhor Deus Lá na glória Meu Deus Visita as famílias Neste momento Visita os lar Papai Visita as pessoas Problemáticas As pessoas Enfermas Pai Conforme a palavra Falou Meu Deus E meu Pai Que essas pessoas Enferma Estas pessoas Deus Que não encontro Saída A partir de agora Papai Eles venham ver A saída Que é Jesus Cristo Nazareno Meu Deus E meu Pai O Senhor Diz que pegava Na mão Onde cada um Papai do céu Deus Ele levantava E eu Em nome de Jesus Eu profetizo a vitória Eu profetizo a saúde Vocês satanás Que disse Que eles não iam chegar lá Olha a tua vergonha eterna Porque o Senhor Deus Da glória Está visitando A cada coração Está visitando A cada lar A cada pessoa Meu Deus E meu Pai Venha conceder A vitória A todos Deus Da saúde Da vida E da força É o que nós pedimos Ao Senhor Deus Em nome de Jesus Passo para a missionária Giane Amém Glórias a Deus Palavra maravilhosa Palavra abençoada Em nome do Senhor Jesus Que o Senhor Possa ter Alcançado a tua vida Através dessa Palavra maravilhosa Trazida Pelo pastor Sebastião Nessa noite Eu vou estar lendo Mais alguns avisos Que estão aqui Né Quem está nos assistindo E logo logo Vamos encerrar Com um último louvor Com o irmão Adriano Para fechar Com chave de ouro Essa programação Já louvamos Já ouvimos A palavra do Senhor Já foi orado Já foi intercedido Pela tua vida E o Senhor Vai trabalhar Sim Ao teu favor Glórias a Deus Aleluia A Teresinha Sodré Diz O Espírito Santo De Deus Usa sua palavra Para transformar Os vossos corações E ele está pedindo Estão nos assistindo Que Deus abençoe Marlene Que Deus abençoe Noeli Baon Nunes Que Deus abençoe E ela diz assim Peço oração Para meus netos Yasmin Lucas Ingrid Ingrid Nunes Fica localizado Fica localizado Na rua Paulo Pasquale 290E No bairro Efap Loteamento Jardim do Lago Lá no Mega 12 Atacadão Você vai encontrar Cama Mesa Banho E presentes Vai lá no Mega 12 Atacadão Que você vai encontrar Produtos de ótima qualidade Também está conosco A Metalúrgica E Calhas Efap Que fica localizada Na rua Piava 320D No bairro Efap Do irmão Rogério Você que precisa De algo relacionado A Metalúrgica E a Calhas Corra lá Na Metalúrgica E Calhas Efap Também está conosco A mecânica Arruda Fica localizada Na rua Beija Flor 510D No bairro Efap Do irmão Ailton Você que precisa De um orçamento Para o seu carro Parte de mecânica Chapeação O que você precisar Passa lá Na mecânica Arruda Do irmão Ailton Que você também Vai ter um serviço De ótima qualidade E um precinho Maravilhoso Também está conosco A Borracharia Melo Que fica localizada Na rua Beija Flor 1148D No bairro Efap Do pastor Arleia Que está nos ajudando Você que precisa Trocar o pneu Do seu carro Da sua moto Passa lá Na Borracharia Melo Amém Também temos conosco O irmão José Alves O irmão Ilmo O irmão Luciano E a irmã Soeli Que nos ajudam Nesta programação De quinta-feira Irmãos Eu já vou deixar Os meus agradecimentos Tá Pra você que esteve aí Nesta uma hora De programação Que Deus possa Abençoar a tua vida Que Deus possa Abençoar o teu Final de semana A outra semana Que nós vamos estar aqui Em nome de Jesus Na próxima quinta-feira Se o Senhor assim O permitir Né Eu deixo meus agradecimentos Né Da Igreja Missionária Pentecostal Grande Concerto Com Deus Que Jesus vai entrar Neste programa Neste programa de Deus Que Deus abençoe Né Todos vocês que ficaram Essa uma hora Nos ouvindo Nos abençoando Com a sua audiência Intercedendo Então Vamos receber mais uma vez O irmão Adriano E vamos fechar Ele cuidar de você Todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Estar aqui Mas Deus falou Assim Esse aí Vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Aleluia Glória a Deus Aleluia Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou Assim Esse aí Vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Não chore Se você não dorme Se você não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar